Na próxima segunda-feira, dia 21 de outubro, acontece a campanha de doação de lenços e cabelos em prol das mulheres que lutam contra o câncer. A ação faz parte do mês do servidor da UFRN. Eu queria convidar toda a comunidade universitária a participarem da nossa ação, Outubro Rosa, com a campanha de doação de lenços e cabelos. Essa ação vai ocorrer no dia 21 de outubro, próxima segunda-feira, no Centro de Convivência. Na oportunidade, a gente terá profissionais fazendo o corte aqui na hora. E esses cabelos serão doados para o Instituto Casa Rosa, que é uma instituição que coleta esses cabelos e já faz as perucas para disponibilizar para aquelas mulheres que estão na luta contra o câncer. Para doar, é simples. Basta ter um cabelo cujo comprimento tenha 25 centímetros para ser doado. De preferência, que ele esteja seco e limpo, mas isso aí também não é algo que vai excluir. Se a pessoa tiver com o cabelinho molhado, elas podem secar também. E qualquer tipo de cabelo é muito bem-vindo. Para quem não puder doar cabelo, porque tem ele curtinho ou qualquer outro motivo, a gente também aceita lenços, essa campanha de doação de lenços e cabelos. Então, toda a comunidade é muito bem-vinda e a gente pede que vocês divulguem e espalhem essa ideia, porque é uma ação de grande importância social. A campanha acontece das 9 horas da manhã até as 4 horas da tarde, aqui no Centro de Convivência da UFRN. Para mais informações, fique ligado nas nossas redes sociais e acompanhe o nosso site, progesp.ufrn.br. Legenda Adriana Zanotto